As bataladas do relógio da matriz Estou marcando nossa triste despedida Muito breve você vai casar com o outro E para sempre vai sair da minha vida E no momento que você disseram sim Estarei perto para ouvir a sua voz Que pensamento meu estarei vivendo Tudo que houve no passado entre nós Quando vestir aquela camisola preta Companheira da vossa primeira vez Vai ter áudio com todo o meu lugar Mas minha sombra estará entre você Cada abraço que você ganha do outro Cada abraço que você ganha do outro E o corpo vai sentir o meu calor E as canções apaixonadas que eu fiz Algumas delas vão falar do nosso amor Serei a pedra do caminho que passar Porque jamais vai se esquecer de mim Mas não me culpe se um dia for infeliz Pois na verdade foi você quem quis assim Quando vestir aquela camisola preta Companheira da vossa primeira vez Vai ter áudio com todo o meu lugar Mas minha sombra estará entre você Companheira da vossa primeira vez 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 Tchau.